Essa é a sua rádio. Rádio Web Colares. Rádio Web Colares. Rádio Web Colares falando aqui da Sectel. Estamos aqui reunidos com os coordenadores e a secretária para falar sobre os projetos que vão ser feitos para o mês de junho. Sobre as danças da quadrilha e o que vai ter de programação para o município. E vamos entrevistar aqui a secretária e os seus coordenadores. Grace Saraiva, bom dia. Obrigado por nos receber aqui a Rádio Web. Foi feito já o projeto para o mês de junho, a programação toda. Vocês já se reuniram e já tem uma programação até dia 2 de julho. Então você pode falar mais um pouco para a gente sobre essa programação? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gratidão pelo convite da Rádio Web Colares. E aqui, antes de apresentar a programação dos projetos artísticos do mês de junho, eu quero aqui apresentar para vocês a equipe da Secretaria de Cultura, que é o nosso amigo aqui, Guilherme Farias, que é o coordenador de projetos especiais. Aqui também o Pedro Rogério, que é o coordenador de projetos esportivos do nosso município. E a programação do nosso mês de junho é uma programação de projetos artísticos, valorizando a nossa cultura local, artística, as nossas apresentações do nosso esboi, carimbó, grupos folclóricos, que faz parte da nossa cultura. Então eu quero aqui hoje apresentar o Guilherme, que vai falar um pouco sobre a nossa programação junina, e depois o Pedro Rogério vai falar da nossa programação esportiva. Guilherme Faria, bom dia. Bom dia. Você como coordenador especial de projetos, O que tem para alavancar esse... Bom dia, novamente. Olha, nós fizemos uma programação valorizando a cultura local, tanto da cidade quanto do Interlândia. E dentro desse contexto cultural valorativo, nós montamos aqui uma programação artística, onde nós convidamos expressões artísticas de algumas comunidades aqui do município. Certo? Então a nossa programação começa dia 12 de junho, e nós vamos ter nessa programação a apresentação do boi atrevido da localidade ou da vila de Jussarateua e um grupo de carimbó flor da idade, também do Jussarateua. E no dia 18 de junho nós vamos ter a carretinha do Titacasson, um grupo de pátor junino lá de Mocajatuba, um boi, o dono da ilha também do Mocajatuba, e um grupo de dança folclórico chamado de Farinhada. Certo? No dia 29 nós vamos ter uma outra programação com grupos de carimbó Canarinho, o grupo de carimbó Beiramar, e no dia 12 de julho, fechando a quadra junina, nós vamos ter o grupo de carimbó da vila do Jussarateua, flor da idade, o boi coração do Jussarateua, o pássaro junino beija-flor do Mocajatuba, o boi, o dono da ilha também do Mocajatuba, o carimbó do Cacau, o carimbó Parazinho do Maracajó, a dança da farinhada do Mocajatuba, o grupo de carimbó Canarinho, o grupo de carimbó Beiramar, o boi atrevido, a quadrilha cômica do Jambolândia, duas bandas locais de forró e uma banda regional. Essa é a nossa programação para o mês de junho. Para o mês de junho. Foi dois anos sem ter evento junino, porque nós tivemos o problema da pandemia, e eu acho que estava todo mundo que fez matar a saudade desse momento. Junino, todos nós gostamos, relembrando as nossas infâncias. Então, é muito bom. Não vai ter artesanato, comida típica, feira, alguma coisa, algo sobre isso. É, essas expressões gastronômicas, elas vão estar inseridas dentro dessas expressões artísticas. Está entendendo? Ao mesmo tempo que está acontecendo, essas expressões, em volta está ocorrendo o movimento das comidas típicas, de tacacá, maniçoba, as comidas do período. Tanto as da culinária paraense, quanto as típicas da época junina. Certo? E apontar, sempre está relembrando e resgatando essas culturas, nós sabemos, né? Porque, às vezes, culturas vão se deteriorando, acabando, não tem iniciativa, né? Vai que... E o município precisa todo o tempo estar relembrando e resgatando isso. Porque, na verdade, essa programação, como eu te falei, ela valorizou a cultura colarense em um contexto de identidade cultural. Certo? Então, todo local tem a sua cultura, o seu movimento cultural. E dentro desse movimento cultural, cultura não é só expressão artística, não é só dança, não é só teatro, não é só... Cultura é gastronomia, cultura é artesanato, cultura é moda, tá entendendo? Então, todo local, ele fabrica a sua cultura. Até porque a cultura é uma questão de interação social. É através de movimentos, de práticas do dia a dia, de costumes, de hábitos, de religiosidades, é que se vivencia a cultura. Certo? Então, tem determinados momentos que tem o período em que se mostra eventos culturais, mas a cultura é feita no dia a dia. Certo? Então, no caso de Júnior, a quadra junina, na verdade, a quadra joanina, que se adaptou para a quadra joanina, porque a quadra joanina porque era uma homenagem a São João, um santo português que foi implantado aqui no Brasil. A quadra era a quadra joanina. E com o passar do tempo, a palavra se modificou para junho, quadra junina. E essa quadra vem trazendo especificidades, porque é uma festa agrária, é uma festa do campo. Entendeste? E nesse contexto, foram se mesclando elementos urbanos com elementos rurais, como a quadrilha. A quadrilha é uma dança urbana, ela não é uma dança rural, ela não é uma dança do campo. Entendeste? Então, quando se modernizou isso, se agregou à quadra junina elementos urbanos e elementos rurais, as comidas típicas, são lembranças do rural. E as danças são elementos do urbano. É isso que caracteriza a questão. Flete Sraiva, vamos levar a nossa programação até 2 de julho. Então, tem muita coisa ainda para apresentar para a população. Você pode chamar. É, o nosso projeto artístico, cultural, ela tem diversas modalidades dentro da quadra junina, como o nosso amigo Guilherme Faria já apresentou aqui para todos o projeto que a gente tem junino. E também a gente tem uma prévia do projeto de julho, que é o nosso verão. É um projeto muito esperado. E hoje aqui eu quero apresentar para vocês o coordenador de projeto esportivo. E ele vai falar um pouco da nossa programação de verão. Que esse ano vai ser uma programação diferente. Esse ano a gente vai ter programações na Praia do Maitá. A gente tem um projeto para lá de fazer o pôr do sol na Praia do Maitá. É uma praia muito bonita que hoje a gente vê uma praia muito valorizada. E vai ter programação dia de sexta na Praia do Maitá. Sábado vai ser aqui no Espaço Cultural na Rua da Ermida. E nos domingos a gente vai fazer na Praia do Somrizal. E a gente vai aqui passar para o meu amigo Pedro Rogério para falar um pouco da modalidade do esporte no verão. Pedro Rogério, bom dia. O que é que você tem para nos mostrar aí? Bom dia, Jefferson. Bom dia, aos amigos da Rádio Web. Rádio Web, qual é? A gente está com uma programação para o mês de julho com relação ao esporte não visando só o esporte de campo e sim o esporte em geral. E onde nós vamos começar já agora o próximo sábado com uma pedalada vindo aí com o pessoal da Bike de Belém onde abrir inscrições para 50 pessoas fazer sua inscrição. E nós temos uma programação começando já na abertura do verão para o dia 2 que vai ser vamos resgatar a regata dos pescadores. Nesse mesmo dia após a regata vai haver um um torneio voltado aos pescadores porque a gente sabe que é um povo que vai buscar o pescado e ter direito a uma recriação. Então essa regata esse torneio vai ser voltado para os pescadores. E demais nós vamos ter esse mês de junho também a programação do vôlei do circuito de vôlei que vai acontecer do dia 29 ao 31 de julho. O boxe que vai ter o segundo circuito também do boxe que vai ser no dia 29 de julho. Vamos ter o campeonato de areia que provavelmente deve estar começando na segunda semana de julho o campeonato para terminar também no dia 29 o campeonato envolvendo masculino nas categorias masculino e feminino o mês de julho o rendibit também que vai ser uma novidade dentro da areia do nosso município também o rendibit vamos ter também a capoeira vamos enligatar a capoeira também novamente fazendo porque a capoeira também é um esporte né Jefferson para quem não sabe a capoeira é um esporte também vamos ter também muito tempo parado o campeonato de 50 vamos botar os nossos idosos para jogar o campeonato que muitos pediam para a secretaria que fosse feito o campeonato então a gente vai fazer o campeonato o apoio claro da nossa prefeita da Maria Lucimar que deu total apoio para a gente e também Jefferson a gente vai ter agora dia 6 do 6 ao 10 de julho o município de Colares que está participando dos jogos abertos do Pará em Castanhal vamos levar várias modalidades como o vôlei o handebol o futsal o basquete e o tênis de mesa então essa é a nossa programação voltada ao verão do mês de julho para o mês de julho aqui no nosso município com relação a parte esportiva é uma é uma programação muito rica que foi criada no esporte isso positivo a prefeitura dando esse apoio com certeza se consegue um trabalho melhor você desenvolver na parte esportiva eu vi aqui que tem até boxe vai ter boxe vai ter handbeat entendeu então vai ter várias modalidades e também Jefferson a gente está querendo agregar o tênis de mesa fazer um campeonato no mês de julho do tênis de mesa porque tem uma garotada que joga então a gente vai tentar colocar também o tênis de mesa na nossa programação e também esse daqui não é voltado só assim para a nossa capa sede as vezes que estão abertas para a zona rural também vai abranger o município todinho essa nossa programação esse circuito de vôlei teve eu acho que ano passado e fez sucesso e quem sabe daí a gente pode trazer um grande esportista uma grande atleta do município a gente pode avançar com várias modalidades Grecia Saraiva você que também é secretária também com a terra nessa área com certeza um sucesso tremendo essa programação de esporte do seu período a gente quer valorizar o nosso esporte no verão começar agora no verão não só no verão e dar continuidade no decorrer do ano essas modalidades de esporte em nosso município que é muito importante para os jovens para os idosos para toda a modalidade e eu quero aqui agradecer a nossa prefeita que abraçou o nosso projeto junino abraçou o nosso projeto de julho e a gente tem que faz parte do calendário do calendário anual e a gente tem a nossa gratidão a ela por ela nos dar essa oportunidade de hoje estar aqui a passar isso aqui ao povo muita gratidão mesmo a ela por esse grande incentivo a nossa cultura a nossa esporte a população então Guilherme pode a população esperar que vai ter que vai ter muita coisa legal uma programação muito rica muito boa que a gente viu aqui exatamente e que vocês tenham sucesso então sucesso tremendo aqui a rádio web podem contar quando precisar tiverem os eventos entrar em contato que a gente faz a cobertura para vocês quero agradecer também ao apoio da prefeita que está dando total apoio a nossa programação e a nossa secretaria tá Dona Maria está de parabéns por esse né por abraçar a cultura colarense e estamos aí e o desporto também e o desporto também o senhor Pedro pode deixar suas considerações você tem como tu falou a gente vai convidando o nosso público em geral né para fazer parte desses eventos aqui citados né que tenho certeza que como a nossa secretária falou não vai ficar só no mês de julho né a gente vai expandir se Deus assim o permitir o ano o resto do ano todinho né e a gente convida claro que como falei a gente vai abrangir a zona rural também e não vai ficar só aqui na sede mas sim a gente vai abrangir a zona rural fazendo o campeonato desenvolvendo o esporte fazer com que o esporte é crista né cresça mais e mais no nosso município né então eu te agradeço aí a rádio agradeço o Jefferson de muita gratidão mesmo de você estar aqui apoiando né a cultura né fazendo é que a cultura apareça mais e mais entendeu e pode ter certeza que vocês desde já vão ser nossos convidados a fazer essa cobertura junto com a gente nós agradecemos também da rádio fazendo esse trabalho né e quem quiser participar já que tem a quadrilha né junina ou esporte aqui como é que faz eles vêm até a secretaria como é que é sim sim aqui na secretaria né dia agora dia 11 sábado né já vai ter a primeira programação que vai ser ali o mastro do Santo Antônio né que é tradição em nossa cidade né que hoje o quiosque do ET é o responsável pelo mastro e vai ter a saída lá da praia do Maitá com percurso até a capela a partir das 4 horas da tarde né e no domingo o passeio ciclístico né que estão vindo uma equipe de ciclista que é que é rumos e trilhas que estão saindo de Belém e o povo de colares vai receber de lá na balsa a gente já tem mais de 50 pessoas inscritas né e o povo vai estar concorrendo a um que se inscreveu vai estar concorrendo a uma bicicleta sorteio de uma bicicleta né e vai ter programações culturais também lá na parte a gente tem a gente ainda estão aberta sim ainda estão aberta podem vir aqui na secretaria podem procurar o o nosso coordenador Pedro Pedro Rogério pode vir com Guilherme a gente tem a Grace Miranda também que trabalha com a gente que está ali também que trabalha aqui não tem espaço mas ela está ali também ela faz parte da equipe então é só procurar vocês essa questão de conta é da Bectas então tá gente obrigado e a Web Colares também que o nosso grande coordenador também ali da Web Colares que é o Guilherme Paixão também estamos aqui para dar esse apoio e vamos assim que vocês tiverem evento a Web vai estar lá para fazer a cobertura Web Colares tá bom vamos agradecer obrigado então essa é a Rádio Web Colares que esteve aqui na sua secretaria de cultura essa é a sua rádio Rádio Web Colares Rádio Web Colares